Uma música de qualidade, né? Bonita a música! Tá vendendo um CD dele ali É um espanhol, mas não é um... É um espanhol de outra região, né? Um ambiente bem bonito aí Que vocês estão vendo aí Muito legal, né? Chique, bacanizado Muito legal, gostei Eu dei umas moedinhas pra ele lá Muito bacana Melhor que escutar aquelas batidão, né?